Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma dica do nosso canal. Estou aqui na oficina, estou com essa máquina aqui de 8kg Brastramp. A tampa soltou totalmente. Ela descolou tanto aqui no encaixe, quanto aqui no puxador. Vou dar uma dica aqui simples para vocês. O ideal é substituir a tampa. Mas, como o cliente não optou pela substituição, a gente vai usar essa cola aqui Alma Super. A gente já vem usando essa cola aqui em casos emergenciais, o ideal é trocar realmente a tampa. Mas nesse caso aqui, a gente vai colar a tampa. É uma cola muito boa, ela seca muito rápido. A aderência dela é incrível. Eu nunca tinha visto uma cola como essa. Eu encontrei uma casa de material para pessoal que mexe com marcenaria. Vende madeira e material para marcenaria. Foi onde eu encontrei essa cola aqui. Fiz um trabalho de marcenaria, eu fui colar algumas madeiras e me sugeriram essa cola aqui. E eu fiz o teste, colei algumas tampas e vem me atendendo aí perfeitamente, tá? Alma Super Cola. Então, vou aplicar aqui, onde vai estar em contato ali com o plástico. Não precisa colocar muito, porque senão ela demora de secar, apesar que ela seca muito rápido. Mas eu vou colocar uma quantidade boa aqui, uma quantidade considerável para ela aderir bem. E não soltar nunca mais. Vou aplicar na parte de cima também, que ela fique em contato lá com o plástico. Ela tem um encaixe aqui certinho, então não tem como errar a tentar colocar já do jeito certinho. Para não ter erro, vou botar a câmera mais para cá. Então pessoal, coloquei aqui certinho, tá? A cola está secando aqui dentro. Pode ver que ela já está fixando bem. Colei em cima, colei aqui nessa parte também. Vou deixar ela quietinha aqui para a cola secar bem. Vou colocar aqui na posição dela certinha. Ela já encaixa aqui perfeitamente. Depois eu venho com o puxador aqui. E vou colar o puxador aqui da forma bem certinha mesmo, tá? Difícil mexer aqui com uma mão só. Mas a gente vai conseguir deixar aqui da melhor forma possível. Beleza? Já já eu volto mostrando colar na outra parte. Já estou com o puxador aqui. Eu fiz uma limpeza, tirei a cola que vem aqui original. Não sei se tentaram colar. Mas eu vou aplicar aqui a cola também. Aqui é o sensor dela, né? Que informa que a tampa está fechada. É uma espécie de um imã para avisar que a tampa fechou. Tentando com a mão aqui para poder mostrar para vocês, pessoal. A gente aplica uma quantidade aí considerável, né? Mas uma quantidade muito grande assim. Essa cola aqui secou e já era, pessoal. Então tem que ter muito cuidado aí. Para colar da forma correta. Não deixar pegar na mão, nos dedos. Porque depois é bem difícil sair. Vou encaixar ela aqui. E continuo com o vídeo. Então, pessoal. Acabei de colar aqui. Encaixei direitinho, tá? Ainda está sobrando um pouquinho aqui de cola aqui. A gente vai limpar com um pano. Antes que seque, né? Para ficar bem bonitinho aqui. E é isso, pessoal. Pode ver que a tampa já está praticamente colada. Vou deixar ela secar aqui de forma mais tranquila, né? Para colar bem, secar bem. A parte aqui também, ó. Já colou perfeitamente. E é isso. Essa foi a opção que a gente achou. Lembrando que o ideal é trocar essa tampa, né? Mas se dá para resolver assim também, é uma excelente opção. Então, é isso, pessoal. A cola é essa aí. Cola Alma Super Ultra Rápida. Essas tampas com o tempo soltam bastante. Uma tampa dessa aí é mais de 100 reais. Paguei 8 reais nessa cola. Então, é isso, pessoal. Mais uma dica aí do canal. Já já a gente coloca ela em teste. Tá aí, ó. A tampa colada funcionando perfeitamente. Valeu! Essa foi mais uma dica. Curte, compartilha. Se inscreve aí no nosso canal. E aproveita as dicas aí que a gente vem trazendo para vocês. Forte abraço!